O jogo do contrato foi nessa banda, e até a terra sem querer, eu sei, eu sei O seu discurso é o português, ele acabece o oficia, o seu orácio é vindo, seu dobro eu sei O seu discurso é o português, ele acabece o oficia, o seu orácio é o português, ele acabece o oficia, o seu orácio é o português O seu discurso é o português, ele acabece o oficia, o seu orácio é o português, ele acabece o oficia O seu orácio é o português, ele acabece o oficia O seu orácio é o português, ele acabece o oficia. E não tem desculpas E não tem desculpas E não tem desculpas Agora, é hoje, o dia da comunidade, e eu vou amanhã, o campo de liberdade, a nossa riqueza é ser feliz, com todos os caros do país, capaz da criança, amor da mulher, que gente humilha, que gente morreu, a nossa riqueza é ser feliz, com todos os caros do país, capaz da criança, amor da mulher, que gente humilha, que gente morreu, que gente morreu, Senhor, Senhor, eu sou a filha, que a nossa riqueza é a cabeça, que gente humilha, 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 E assim nos abriu, essa terra de Deus E não tem desculpado, só todo o tempo Essa maraca reta, todo o tempo O chulo do caro, o lento do caro Essa terra de Deus E não tem desculpado, só todo o tempo Essa maraca reta, todo o tempo O chulo do caro, o lento do caro Essa terra de Deus Eu sei Um dia me escuta um pouco de lixa E na sua dança em quadro de dia O seu acaso é minha dor O seu doce, eu sei E como não se vejo o homem Mas a misericórdia do homem E na justiça de quem esperou O morro vem no sol e dessa vez Esquerda me enxerga agora É hoje O dia da comunidade O meu morro amanhã Nunca pode me libertar A nossa vida é que eu feliz Por todos os campos, por sair A paz da criança O amor da mulher E gente ouviu E tem desculpado A nossa vida é que eu feliz Os donos dos campos, por sair A paz da criança O amor da mulher E gente ouviu E tem desculpado Senhor, eu sou a ilha E nunca vi essa verdade Que me enxerga O que tem desculpado E nunca vi essa verdade Que me enxerga A paz da criança E na justiça de quem A paz da criança